Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para comentar o resultado do Grupo Casos Bahia, da operação ali, ecossistema de varejo, dona da Casos Bahia, do Ponto Frio, deixou de ser ponto novamente, agora trocou de novo mais uma vez, fabricação de imóveis através da Bartira, com parte financeira forte com o banco, a gente vai comentar aqui bem positivos resultados, e logística com forte evolução. Nós vemos aqui o momento claro de inflexão, sem a necessidade do acompanhamento do ponto a ponto que a gente fazia nos últimos trimestres, uma vez que tudo está engatilhado com movimentos de grande porte já feitos, fechamento de loja, reestruturação da dívida e por aí vai. E agora é basicamente só observar a evolução contínua, que vai se refletir cada vez mais no operacional, como a gente tem visto. A ideia que exige uma falta de visão muito grande é não conseguir olhar para os resultados que têm sido entregues, olhar para a dinâmica que tem sido feita, olhar para as modificações que têm sido feitas e não conseguir ver um longo prazo muito tranquilo na entrega de resultado. Até por isso a gente teve aumento de posição no período, um aumento de 50%, como vocês conseguem ver na tela, nos R$4,79 era uma posição que já vinha crescendo agressivamente, eu aumentei mais 50%, naquele momento ali com caixa um pouco apertado, agora com caixa para continuar o movimento se a gente tiver deterioração maior no preço, dado que Ambipar pagou muito bem no movimento de ponto A, ponto B, certo? Então agora a gente tem uma capacidade de poder de fogo bem mais agressivo para ir para o aumento mais agressivo se a gente tiver redução de preço nesse ativo aqui, que claramente está muito bem direcionado. A gente começa com a abertura da estrutura de acionistas na tela para o pause, nada que chame a atenção. Na sequência, o preço que teve queda no período, como dito, consistentemente o preço do ativo e a operação da empresa não são a mesma coisa, aqui isso se faz bem claro e a gente vai ver especialmente com o passar do tempo, certo? Uma vez que a gente tem o preço em queda e basicamente contínua, muito pelo oba-oba que estão ali de botar o terror na operação, mas quando a gente olha para a operação a gente vê a conclusão da reestruturação da dívida com adesão de todos os credores, com forte redução do custo dessa dívida, forte aumento do prazo do pagamento e um período de carência em juros e amortização do principal, tudo explicado mais a fundo na análise do segundo, do primeiro trimestre, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então toda essa parte, quem não entende o que é a reestruturação da dívida, está tudo explicado aprofundadamente com slide, o caramba, na análise do trimestre passado, acompanhado de melhoria contínua da qualidade da entrega operacional, com margem bruta em níveis historicamente entregues, a margem ebítida em níveis próximos dos pares, como a gente viu aí pelos números divulgados da Magazine Luiza, e isso daí ainda passando por um processo todo de reestruturação da operação, com várias questões para entregar ainda, e que vão justamente auxiliar na melhoria dessa margem, e em evolução acelerada, com espaço para forte crescimento ainda, que é justamente o que eu falei, que impreterivelmente vai se refletir no resultado líquido. Me falam muito, ah, mas não está dando lucro e blá blá blá, o lucro é uma questão que vai vir à medida que isso daqui for se consolidando, certo? Eu não tenho feita a reestruturação, eu não tenho pressa daquilo ali afetar o lucro líquido no curtíssimo prazo, a questão é justamente como é que a operação fica quando eu olho para frente com as mudanças que foram feitas. A queda no faturamento é parte desse processo, com fechamento de 54 lojas detratoras de margem, que significa dizer que reduziu a margem da operação como um todo, não adianta eu ficar ganhando a mais, se eu estou ganhando mal, e encerramento de 23 categorias que tinham também margens negativas para nós, isso daí é um movimento de melhoria da eficiência da operação. Isso claramente não é um movimento negativo, só precisa ter um pouquinho de visão, de olhar um pouquinho para frente e perceber o movimento que aquilo ali vai dar, isso daí já com efeitos visíveis em produtividade, como a gente vê aí na tela. Forte evolução na dinâmica de fluxo de caixa é outro ponto positivo, a gente tem a continuidade da entrega de resultados com forte espaço para melhoria, mas ainda assim com geração de fluxo de caixa robusta, que já são, diga de passagem, os melhores entregues nos últimos 4, 5 anos, dependendo da medida, é o melhor dos últimos 5 anos, é o melhor dos últimos 4 anos, esse não é propriamente o ponto, mas a gente está indo numa direção de melhoria contínua dessa capacidade de geração de caixa, que é o que garante justamente a solvência da operação, quando eu falo longuíssimo prazo, a continuidade na melhoria da entrega na operação financeira é outro ponto que mostra a invalidade completa da precificação, com redução nos níveis de inadimplência e de provisão para devedores duvidosos, o perdas retornando aos níveis normalizados, como comentado no primeiro trimestre trimestre de 2024. A gente teve o primeiro trimestre o one-off positivo e não recorrente, que foi aquela baixa ali, e foi informado, a gente não está fazendo nenhuma fantasia aqui com o que está sendo entregue, foi informado no trimestre passado já que aquilo ali não tinha sustentabilidade naqueles níveis mais baixos e queria retornar, a gente veio justamente recobrando a posição anterior. O fulfillment com contínua evolução, tanto no crescimento da operação quanto na redução de prazos, mais um fator aqui que claramente está indo na direção positiva, os estoques em níveis ótimos e com dinâmica e composição muito positiva, a gente tem estoque com giro muito mais forte, mais focado ali ao que a operação faz bem, eletroeletrônico, linha branca, móveis e por aí vai, alinhado com o foco da gestão da operação voltar aos basics, back to basics. Isso tudo com o plano de reestruturação ainda em andamento com aumento dos ganhos previstos a serem gerados trimestre a trimestre. A gente tem mais um aumento aí, se não me engano, de 200 milhões do que eles esperam ter de resultado positivo ali no lucro antes de imposto de renda e geração de fluxo de caixa. Aí na tela está tudo explicadinho certinho, mas tem um aumento e uma melhoria no previsto. Cada uma das alavancas na tela com medição de implementação, a gente ainda tem bastante coisa a andar, certo? Que vai refletir, obviamente, na qualidade operacional. Dinâmica mais ampla do direcionamento da gestão na tela sobre a continuidade da implementação do plano mostra que a gente está basicamente no momento de maturação desse primeiro movimento mais agressivo, certo? A partir de 2025, a gente deve ter, de fato, uma expansão mais forte de, de fato, crescimento, certo? Primeiro consertando a casa, deixando tudo engatilhado para níveis de qualidade positivos que a gente acha que é a melhor forma de tocar e aí sim um crescimento mais agressivo e isso me incomoda zero. Agora é basicamente pegar a pipoca e guaraná, no meu caso o torresmo e a cervejinha, e assistir a evolução contínua já engatilhada da operação. Aos que acham que o que eu disse não faz qualquer sentido, eu convido a vir no contra, como fizeram em OceanPact, como fizeram em Ambipar e etc. É uma lista grande de ativos aí, estão todos abertos aí no canal. Eu não sou do tipo que reclama de gente ajudando a gerar desconto no preço de um ativo que claramente está em uma direção muito positiva. Do meu lado, zero preocupado. A minha posição está aqui do lado. pós-grupamento de 25 por 1, certo? Não vejo qualquer dificuldade da operação eventualmente atingir os preços mais altos ali pagos. Nos 20,02 a gente tem aumento de 49% durante o processo de follow-on. 9,45 dobrada a posição, 6,23 dobrada a posição toda novamente. E 4,79 essa mais recente com aumento de 50%, muito disposto a continuar agressivamente aumentando aqui a posição à medida que vão me dando mais e mais desconto, reduzindo esse preço médio. Para a galera curiosa, e aqui eu entendo a curiosidade, certo? O preço médio agora está em R$15,40, alguma coisa assim, muito próximo ali, R$15,04 e uns quebrados. No trimestre passado estávamos em R$20,17, no quarto trimestre de 2023 estávamos em R$34,10. Então R$15,04 é um preço médio que eu vejo como ridiculamente tangível, com zero dificuldade. Como dito lá atrás, sem motivo algum para o faniquito dado pelo mercado, a operação não ia quebrar, não ia falir, não era o fim do mundo. Mercado realmente tem que ser menos frouxo. Não adianta falar que é investidor no brazinho e começar a chorar toda vez que tem volatilidade. Aqui do meu lado, zero preocupado com a tese. Zero preocupado com a tese. O que tem sido mostrado com aportes consistentes e agressivos. Tá aí dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com ciência, só ir lá falar comigo. Não traga uma pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos nas próximas análises, são várias aí. Valeu galera, beijão!